A abelha foi atacada por um enxame de abelhas ontem durante passeio em Cachoeira, na cidade de Porto Belo. O repórter Pedro Mariano está por aqui, vai nos trazer detalhes. Está por Itajaí então, Pedro? Boa tarde para você. Boa tarde, Caleb. Boa tarde a você que acompanha o Balanço Geral. Pois é, estou por aqui, por Itajaí, mas a informação vem de Porto Belo. Seis pessoas, entre adultos e crianças, foram atacadas por um enxame de abelhas enquanto estavam em uma cachoeira lá no município de Porto Belo. Elas precisaram ser resgatadas pelo corpo de bombeiros. Esta ocorrência foi gerada ontem, por volta das duas e meia da tarde, no bairro Alto Perequê. Segundo o corpo de bombeiros, para realizar o resgate, eles precisaram entrar cerca de 300 metros na mata para localizar as vítimas. Ainda segundo os agentes, durante o trajeto, durante a trilha, era possível avistar muitas abelhas que estavam agressivas. Dois cachorros que também estavam no local foram picados e um deles acabou morrendo. Uma mulher de 31 anos foi resgatada consciente e sem alteração qualquer no quadro clínico. Outra mulher de 41 anos foi resgatada. No momento de resgate, ela apresentava um quadro de vômito. Ela tinha muitas picadas pelo corpo. Uma menina de apenas 5 anos também apresentava muitas ferroadas, principalmente na cabeça. No momento do resgate, ela sentia náuseas e estava com baixa saturação. Outra menina de 8 anos tinha poucas ferroadas pelo corpo e não apresentava qualquer tipo de alteração e estava lá com os sinais vitais estáveis. Um homem de 43 anos e um menino de 12 também foram resgatados com muitas picadas pelo corpo, mas eles não apresentavam qualquer tipo de alteração no quadro clínico. Dessas 6 pessoas, 4 eram da mesma família. Todas elas foram atendidas no local e depois encaminhadas ao pronto atendimento de Porto Belo. Nossa equipe tentou entrar em contato com a unidade de saúde municipal para saber se as vítimas foram medicadas, liberadas, se já estão em casa, mas infelizmente ninguém nos atendeu. O grupo de operações e resgate foi acionado para fazer a retirada dos animais e o cachorro que sobreviveu foi encaminhado também ao pronto atendimento veterinário. Caleb. Obrigado, Pedro Mariano. Que situação é essa? Quem vai para a área de mata está vulnerável a esse tipo de ataque, porque é o ambiente das abelhas, não o nosso. Lógico que a gente quer usufruir dele. Quem está chegando...